Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Matos, sou professor de Direito Ambiental dos cursos oferecidos pelo SERS, do Portal Exame de Ordem e também coordenador do nosso curso de Especialização em Direito e Prática Ambiental. Um curso que estamos lançando agora para este segundo semestre de 2019 e que contará com a participação de um corpo docente muito especial, formado não só por profissionais da área do Direito, como advogados, como juízes, promotores, defensores públicos, como também por técnicos, engenheiros, gestores ambientais, entre outros, que farão parte do nosso time para agregar conhecimento, permitindo assim que você tenha não só um embasamento teórico aprofundado, como também aperfeiçoamento prático. O que nós queremos é que durante o nosso curso você já possa agregar ao seu portfólio de serviços prestados ou realizados aí na sua repartição pública, já possa agregar este conhecimento prático para oferecer para os nossos clientes, nas nossas empresas ou mesmo nas nossas repartições públicas. Tudo isso faz parte do nosso conteúdo programático e você poderá conhecê-lo no nosso site, site do sers.com.br. Clique no link da pós-graduação e encontre o nosso curso de Direito e Prática Ambiental. Bom, a nossa aula de hoje é sobre um tema muito especial e atual, que é a proteção das florestas no Brasil e o bioma amazônico. Vocês verão no nosso encontro como nós trataremos os assuntos nos nossos módulos da pós-graduação, de que forma abordaremos as temáticas e vocês conseguirão perceber que a análise leve em consideração uma linguagem simples para que não só o profissional do direito tenha acesso, como de outras áreas também. Nós vamos ter uma abrangência nacional, então o nosso aluno é de todos os estados, não necessariamente aqui do estado de São Paulo, de onde falo, já que o nosso curso é online. Ele é formado por três módulos. Um primeiro módulo de aprofundamento na legislação, seja na legislação ambiental da Política Nacional de Meio Ambiente, na questão principiológica, na Constituição Federal, seja numa abrangência voltada ao agronegócio, com análise da legislação sobre florestas, análise da legislação sobre recursos hídricos, seja também critérios relacionados a sustentabilidade, como certificação do Diligência Auditorias e Compliance. Num segundo módulo, teremos disciplinas especiais, que serão muito legais, como, por exemplo, tributação ambiental, direito ambiental digital, direito ambiental cultural, meio ambiente do trabalho, responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, processo judicial e também teremos um módulo muito especial de Fashion Law e sustentabilidade. O pessoal que curte a indústria da moda terá um aprofundamento em toda a análise sustentável desta cadeia de produção. Tenho certeza que vocês vão adorar o nosso curso e o nosso corpo docente. Tá certo, amigos? Então, vamos lá. Para aqueles que já tiveram aula comigo, sabem que eu estou sempre à disposição nas redes sociais, lá no Rafael.Matz no Instagram, Rafael.Matz no Facebook, vocês me encontrarão, podem me adicionar, nós teremos um papo a partir de então, seremos aí amigos e conseguiremos dividir, trocar figurinhas na área ambiental. Só não me venho, evidentemente, com dúvidas ou com debates sobre outras áreas de direito que realmente eu não tenho expertise, mas falar sobre direito ambiental é minha paixão e eu faço questão de atendê-los no que vocês precisarem, seja para o concurso público de vocês, seja para atuação profissional na área do direito ou fora da área do direito, tá certo? Vamos fazer uma rede muito bacana aqui de todos os profissionais que têm interesse na área ambiental. Muito bem, hoje eu reservei um assunto especial para falar com vocês, dado todos esses eventos que nós temos acompanhado nas mídias, seja nas mídias digitais, seja nas mídias impressas ou mesmo nas nossas redes sociais, ou até na nossa mesa de almoço no domingo com a nossa família, na roda de happy hour com os nossos amigos no bar, só se fala nisso. Os incêndios que estão acontecendo na região do bioma amazônico. E daí o que a gente percebe é que o discurso por vezes fica evado de paixões, né? Paixões puramente políticas, alguns defendendo o governo atual, outros criticando o governo atual, alguns criticando o governo passado, outros defendendo o governo passado, uns dizendo que estamos perdendo soberania para países europeus, outros defendendo o investimento internacional. Gente, uma celeuma de opiniões e posições apaixonadas sobre o assunto, que em verdade não trazem para nós nenhum dado concreto, nenhuma efetividade quanto à proteção ambiental. Então eu sempre gosto de colocar a bola no chão, conversar com os meus alunos sobre o que efetivamente o direito pode fazer de bom para as questões ambientais. E daí vamos desconsiderar se esses eventos danosos são corriqueiros, se eles são decorrentes de causas naturais, se eles são decorrentes de causas criminosas, de grilagem, se eles aumentaram nesse ano, diminuíram nesse ano. Vamos desconsiderar tais fatos e vamos falar friamente sobre direito. E o que o direito trata com relação às florestas? Qual é o regramento que o direito traz para as florestas? Isso é muito importante. A gente coloca a bola no chão, supera as discussões apaixonadas e vamos para a letra fria da lei, para a análise da jurisprudência. E com isso, tanto eu quanto todos vocês que estão nos assistindo podem se posicionar de forma científica sobre o assunto, se posicionar de forma efetiva sobre o assunto e trazer ganhos ao meio ambiente. Ao final da nossa aula de hoje, o nosso encontro inclusive, vou propor duas medidas que se implementadas a curto, médio e longo prazo, resolveria o problema não só de danos ambientais às florestas, como também de danos ambientais em outras áreas, como por exemplo, resíduos sólidos, recursos hídricos, poluição sonora, entre outros assuntos que temos a trabalhar. E quando falamos sobre florestas, o que nos vem à mente é a lei 12.651, uma lei que foi publicada no dia 25 de maio de 2012, o chamado Código Florestal. Esta lei é resultado direto de anos e anos de debate, que acompanhamos lá na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Esses debates tentaram, por várias vezes, atualizar uma legislação florestal, que era do ano de 1965, um período em que a lei buscava simplesmente a proteção ambiental. Com o passar dos anos, após a década de 60, o direito ambiental ganhou uma nova roupagem. Se desenvolveu o conteúdo de um princípio denominado desenvolvimento sustentável, ou seja, sustentabilidade. Você sabe o que quer dizer a sustentabilidade? Trata-se da busca constante por um equilíbrio. Sustentabilidade nada mais é do que equilíbrio. Equilíbrio entre o fator econômico, o fator social e a proteção ambiental. Hoje, a sociedade internacional reconhece que o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social são indispensáveis e não podem ser freados. Por isso mesmo, trouxeram regras que buscavam disciplinar essa relação do desenvolvimento com a proteção ambiental. Todas essas regras podem ser sintetizadas na palavra sustentabilidade. Então, sustentabilidade nada mais é do que o equilíbrio entre todos esses fatores. Quer ver um exemplo prático aí da sua vida? Se você for implementar uma indústria aí na sua cidade, você vai perceber que antes de começar a projetar a sua indústria, você vai precisar de uma licença. E daí você me pergunta, Rafael, por quê? Qual o motivo de, antes de iniciar o meu projeto, preciso de uma licença? A resposta é simples. A licença permitirá com que você antecipe possíveis danos ao meio ambiente e já tome providências para que esses danos não venham a ocorrer. Trata-se da aplicação de princípios preventivos, como a prevenção e a precaução, para afastar os possíveis danos ao meio ambiente. Afasta-se, mas ao mesmo tempo permite-se a construção, o desenvolvimento da atividade econômica aí no seu bairro. Um outro exemplo, se você pertence ao poder público, já deve ter presenciado alguma situação como essa. Se o poder público quiser criar uma estrada aí na sua cidade, passando pela cidade vizinha, passando por vários municípios, o poder público precisará disciplinar todo o licenciamento no âmbito do órgão competente. Precisará também da licença ambiental. E para isso, fará um estudo elaborado de todos os impactos possíveis que aquela atividade pode causar, o chamado EIA-RIMA. Tudo isso está relacionado à sustentabilidade. Vejam, a atividade econômica não fica paralisada. Ela aguarda a antecipação de possíveis problemas ambientais, que desde já são mitigados, compensados, e depois de toda essa compensação, permite-se o desenvolvimento econômico e social. Quando falamos em florestas, voltamos para a Lei 12.651, e podemos perceber, pela sua redação, que é uma lei que garante a sustentabilidade. Não tão protetiva, é verdade, como era a Lei de 65, mas uma lei que está mais alinhada a tudo o que se desenvolveu nos anos 80, com relação ao estudo da sustentabilidade. Uma lei que pressupõe a importância do agronegócio brasileiro, uma lei que pressupõe a importância do desenvolvimento econômico e social, e também pressupõe a importância dos recursos naturais. E essa lei disciplina, para nós, duas áreas de proteção. São elas, as áreas de preservação permanente, que a gente conhece por APP, e as áreas de reserva legal. Essas duas áreas de proteção não são sinônimos, elas são diferentes. São diferentes desde o seu conceito, da sua concepção. Vejam só, aqui nesse quadrinho, eu coloquei o conceito trazido pela lei para a APP, do meu lado esquerdo, e para a reserva legal, aqui, do meu lado direito da tela. Ao analisar o conceito de APP, a gente pode perceber que o legislador utiliza propositalmente o verbo preservar, ao passo que, quando fala em reserva legal, ele utiliza o verbo conservar. Qual que é a diferença, Rafael, entre um verbo e outro? Para você, que talvez não atue na área ambiental, esses dois verbos sejam sinônimos. E uma análise rápida do texto normativo, você passaria batido por essa informação. Mas não, esses dois verbos trazem resultados práticos completamente diferentes em relação a cada um desses institutos. Quando a lei fala em preservação, ela está querendo dizer que aquela área não permite nenhum tipo de intervenção humana. Área de preservação permanente, meus amigos, deve ficar isolada, sem qualquer contato humano. Ela fica ali, separada das atividades econômicas. Só é permitida a intervenção na APP em três situações excepcionalíssimas. São elas, utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Somente essas três situações aqui autorizam a intervenção em área de preservação permanente. Qualquer outra atividade está proibidíssima de ser exercida lá na APP, porque a APP pressupõe a preservação. Já a reserva legal é um pouquinho diferente. A reserva legal, em seu conceito, traz o verbo conservar. E quando falamos na legislação sobre conservação, estamos falando de uma forma de sustentabilidade, de utilizar os recursos existentes numa reserva florestal, numa reserva legal, de forma sustentável. É permitida a exploração econômica, evidentemente com certos limites, dentro da área de reserva legal. É possível, por exemplo, plantar árvores frutíferas dentro da reserva legal. Vocês sabiam disso? Pois é, a reserva legal permite essa interação maior com a atividade econômica, com o desenvolvimento humano. Ela não tem tanta restrição quanto tem as áreas de preservação permanente. Para a gente terminar esse comparativo entre as duas áreas, quero lembrá-los ainda que as áreas de preservação permanente podem estar tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, ao passo que as reservas legais estão apenas em áreas rurais. Vamos fazer o seguinte, talvez você aí que está nos assistindo neste evento maravilhoso da pós-graduação aqui do SERS, não saiba o que é uma área de preservação permanente e o que é uma reserva legal. Não tem problema. Eu vou trazer para vocês agora algumas imagens que exemplificam situações de APP e exemplificam a reserva legal. Evidentemente que eu não vou esgotar a temática. Só de APP, gente, se você olhar o artigo 4º da Lei 12.651, você vai perceber que só de APP nós temos 11 espécies. Se eu fosse passar uma por uma agora, o nosso debate aqui hoje ficaria cansativo. E não é esse o nosso objetivo. O que a gente quer aqui mostrar para vocês é como se dá o regime de proteção das florestas no Brasil e trazer algumas alternativas práticas para nós aplicarmos o nosso dia a dia. Eu vou mostrar alguns exemplos de APPs que já vão conseguir comprovar para nós aqui aquele conceito que trouxe no slide anterior e depois vou trazer também uma representação gráfica do que é uma reserva legal. Um primeiro exemplo de área de preservação permanente que nós temos são as chamadas matas ciliares. Ou seja, toda aquela vegetação que fica no entorno da borda dos rios, dos córregos, e que formam uma área de preservação permanente. Vejam só nesse desenho. Quanto maior o leito regular do rio, maior é a APP na sua borda, no seu entorno. Vocês conseguem perceber que a APP aumenta daqui para cá? Pois é, há um aumento progressivo da área de APP na medida em que o leito do rio também aumenta. Uma outra área que depende de APP no seu entorno são as chamadas nascentes, espelhos d'água, onde nascem os corpos d'água, os rios, os córregos. Em torno da nascente, sempre precisamos ter 50 metros de APP. Aí, essa nascente forma o corpo d'água e nas margens desse corpo d'água também teremos as APPs, como vimos anteriormente. Em seguida, vale ressaltar que temos APPs em volta de lagos ou lagoas naturais, temos APPs nas áreas de encostas, e eu sei que muitos de vocês já viram construções, casas, pessoas morando em área de encosta, não é verdade? E daí eu lhes digo, essas pessoas estão morando irregularmente, e mesmo que tenham licença para ali morar um dia, poderão sofrer uma ação que determine a demolição dessas propriedades, porque ali é uma área de preservação permanente. Aqui as restingas, vejam que bonitinha a figura que trago, as restingas, o pessoal aí das áreas mais litorâneas conhece muito bem as restingas, que é toda essa vegetação que nasce nesse solo arenoso, próximo às praias, um solo, apesar de seco, com alta salinidade, com uma atmosfera bastante úmida, em razão dos mares ali que estão próximos. Temos os manguezais, também que são considerados áreas de preservação permanente. A vegetação próxima às chapadas ou tabuleiros, então toda essa vegetação da ruptura para trás são 100 metros de área de preservação permanente. O topo do morro, o terço superior de morros acima de 100 metros precisa também ser preservado. As áreas altas, aquelas que estão a mais de 1.800 metros de altitude. E nós temos as chamadas APPs em veredas. Veredas nada mais são do que aqueles brejos, que permitem a formação dos buritis. Do solo brejoso para frente, deve-se manter 50 metros de área de preservação permanente. Então percebam que APP é obrigatória quando nós temos próximo algum fator natural, como por exemplo, um solo brejoso, no caso das veredas, uma área alta, um morro, uma nascente, um lago, uma lagoa. Todos esses fatores naturais fazem com que a lei determine no seu entorno uma área de preservação permanente. Por outro lado, as reservas legais são um pouquinho diferentes. Toda propriedade rural, seja ela pequena, média, grande, gigantesca, precisa reservar um pedaço da sua propriedade com floresta nativa. Esta floresta nativa, esta reserva de vegetação, é denominada reserva legal. Vejam aqui, neste esqueminha gráfico. Nesta propriedade rural, nós temos 20% de floresta. Ao passo que nos outros 80%, o proprietário pode construir sua casa, produzir cana-de-açúcar, soja, sei lá, qualquer cultura que venha na sua cabeça agora, milho, boi, ele pode produzir o que ele quiser. ele tem direito de produzir sobre esses 80%, mas sobre esses 20% não. Sobre esses 20% ele precisa conservar floresta no interior de sua propriedade. Agora, será que todas as áreas no Brasil demandam 20% de reserva legal apenas? A resposta é não. Algumas áreas no Brasil demandam 80% de reserva legal, outras 35% e outras 20%. Quais são as áreas que demandam 80%? Aquelas propriedades localizadas no bioma amazônico. Vejam só, se a sua propriedade estiver localizada no bioma amazônico, diferentemente daquele desenho que vimos aqui no slide anterior, o proprietário só poderia produzir em 20% e teria a obrigação de reservar 80%. 80% com florestas. É uma regra, gente, bastante rígida, concordam comigo? Uma regra muito rígida e que vira e mexe nós vemos aí alguns deputados, senadores, discutindo se essa regra deve ser respeitada ou não. A verdade é que essa regra existe, a verdade é que todo mundo pode explorar sua propriedade rural com limitações. Uns com limitações de 20%, outros com limitações de 35% e outros com limitação de 80%. E é sobre essas áreas de 80% de reserva que eu quero debater hoje com vocês. Ora, se a lei permite que eu explore 20% da minha propriedade e reserve 80%, vocês concordam comigo que se eu buscar uma autorização administrativa para promover seja uma queimada, seja um desmatamento sobre esses 20%, eu tenho direito a isso? Vocês conseguem concordar, visualizar isso? Então, independentemente se minha propriedade está localizada no bioma amazônico, no cerrado, na Mata Atlântica, na Mata dos Cocais, nos Pampas Gaúchos, independentemente de onde estiver localizada a minha propriedade, se eu quiser produzir dentro do percentual que o Código Florestal me autoriza, o órgão deverá expedir a licença para mim. Antes, porém, de exercer a queimada, antes, porém, de devastar a área de floresta que eu tenho em 100% da minha propriedade, eu preciso da autorização. Sem autorização, eu estou errado, estou cometendo um crime, tenho que ser punido pela infração administrativa, pela infração penal, pelo crime ambiental e mesmo pelo dever de reparar. Não posso queimar, não posso suprimir vegetação se não tiver autorização. Certo? esse é o pressuposto básico das atividades econômicas. Tenho autorização, eu posso suprimir até aquele percentual autorizado por lei. Então, se eu tenho autorização, eu posso desmatar no bioma amazônico até 20% da minha propriedade. Isso está descrito na lei 12.651, lá no seu artigo 12. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse direito. Para exercer esse direito, eu peço autorização. Com autorização, amigos, posso desmatar. Isso é autorizado por lei. Certo? Agora, é claro que essas queimadas que estão sendo noticiadas, nem todas elas, e talvez seja o menor percentual possível, está enquadrado nessa situação legal aqui. Muitas dessas queimadas são realizadas ao arrepio da lei. Ou seja, são realizadas sem autorização. Muitas dessas queimadas decorrem de causas naturais. Muitas dessas queimadas decorrem de incêndios criminosos. Então, as queimadas que se enquadram dentro das permissões legais, evidentemente, são exceções. São raras. Aquelas que estão irregulares são a maioria. e aí, esta maioria é que tem sido noticiada para nós. Agora, essa maioria decorre de causa natural ou decorre de causa criminosa? Nós temos aqui muita dificuldade em saber. Muita. Não dá para nós cravarmos se isso aqui decorre de uma vontade governamental ou não governamental, se todas essas queimadas decorrem por conta da temperatura que o Centro-Oeste passou nas últimas semanas, se todas essas queimadas decorrem de incêndios criminosos. Gente, não dá para saber, não dá para cravar. Então, vamos superar essa discussão. Se não dá para nós cravarmos, se a gente não tem capacidade tecnológica hoje, 2019, de cravar isso, é importante que nós busquemos outros elementos para que 2020, 2021, 2022, isso não se repita. E aqui voltamos a falar de efetividade. aí eu quero propor duas medidas para vocês, sem antes superar alguns conceitos, tá? Porque para eu propor essas medidas, vocês precisam entender bem alguns conceitos que a lei nos traz e que eu estou percebendo aí, analisando os meus seguidores nas redes sociais, que o pessoal está fazendo confusão. Então, vamos tomar cuidado, vamos pôr a bola no chão aqui mais uma vez. Veja, pessoal confunde estado do Amazonas com bioma amazônico e com Amazônia legal. Pessoal aí da região norte olha para a minha aula de hoje e diz, como pode alguém confundir gente? É muito comum, tá? Muito comum, muito comum mesmo. Vejam só aqui nos meus mapinhas. Ó, no mapa à nossa direita aqui da tela, nós temos o bioma amazônico. O bioma amazônico, você pode perceber que ele perpassa as fronteiras do estado do Amazonas, que fica aqui, ó. É um estado gigantesco, mas o bioma amazônico perpassa suas fronteiras e alcança o Acre, alcança Roraima, alcança Rondônia, alcança o Mato Grosso, alcança o Pará, alcança o Macapá. Podem perceber aí que ele alcança inclusive um pedacinho do Maranhão. Vocês estão percebendo? Isso é o bioma amazônico, é uma formação vegetal que inclusive alcança outros países, não só o Brasil. Por outro lado, o estado do Amazonas é essa região aqui, delimitada, está delimitada no nosso mapa, é um dos nossos estados, que não se confunde com o bioma amazônico. E por fim nós temos a Amazônia Legal, que é tudo isso aqui do mapinha à nossa esquerda. É a congruência de diversos estados, do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão para cima, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre, todos esses estados aqui formam um conjunto denominado Amazônia Legal, que foi criado para garantir incentivos tributários, incentivos fiscais para esta região. Então a gente não vai mais fazer essa confusão, combinado? sem confundir estado do Amazonas com bioma amazônico e com Amazônia Legal. Gente, eu tenho visto muito isso acontecer lá nas redes sociais, que o pessoal acaba discutindo sem grandes dados, repostando notícias que às vezes não são verdadeiras e fica toda aquela bagunça, aquela celeuma, uma discussão que não leva a lugar nenhum. Nós que faremos aqui a pós em prática e direito ambiental, temos que aprender a discutir garantindo efetividade à proteção do meio ambiente. E a primeira das alternativas que trago para vocês para garantirmos a efetividade na proteção é a seguinte. Nós, indivíduos, indivíduos, temos que sair da posição passiva, aquela posição que apenas aguarda com que um governo faça ou não. Vocês sabem que no regime democrático às vezes a gente gosta do governo, às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente não gosta de governo nenhum, faz parte. O bom é que na democracia de quatro em quatro anos o governo muda, às vezes de oito em oito, mas ele muda, ele muda, o tempo passa e na minha vida eu já pude ver diversos governos, de toda a transição democrática eu pude assistir. E passa, gente, e muda. Isso que é legal numa democracia, às vezes você não vai concordar com o governo. E quando você não concorda, em especial com a política ambiental dele, você não pode simplesmente dobrar os seus braços e aguardar com que o governo mude de posição, porque você simplesmente não concorda com a política dele. O que eu quero dizer é que a própria Constituição Federal, no seu artigo 225, diz que é dever de todos, coletividade, poder público, defender o meio ambiente. O que nós, coletividade, estamos fazendo pela defesa do meio ambiente? O que nós estamos fazendo? O poder público pode não estar cumprindo o papel dele. Pode, é verdade. Não quero entrar nesse mérito, mas pode sim. O setor empresarial, esse está cumprindo seu papel em grande parte. vocês sabiam que se nós devastarmos toda a área de floresta amazônica, não nos preocuparmos em seguir as regras dos percentuais previstos no Código Florestal, se deixarmos de regularizar, de preservar as áreas de preservação permanente, o mercado europeu, o mercado norte-americano, o mercado asiático, vai deixar de comprar nossas commodities? Então, causar danos ao meio ambiente pode gerar um impacto negativo na nossa economia. Então, para aqueles que acham que causar dano ambiental vai fazer com que a gente se desenvolva economicamente, está cometendo um equívoco no raciocínio, porque o próprio mercado deixa de comprar produtos daqueles que causam danos ao meio ambiente. O mercado já aderiu a essa agenda proposta de proteção ambiental, o mercado já incluiu as regras ambientais do diligence, auditoria, compliance, e essas regras têm que ser seguidas. Se não forem seguidas, não há mercado, não há compra e venda, a economia estagna, ou a gente até diminui o nosso desenvolvimento econômico. Então, vejam, o que a gente tem que fazer é cumprir a lei e, como indivíduos, forçar o cumprimento da lei, agir, tomar atitude, para que a gente não consuma produtos que são decorrentes de danos ambientais, para que a gente denuncie no Ministério Público, que é o nosso grande aliado na proteção ambiental, denuncie aos órgãos ambientais qualquer evento danoso que eu veja acontecendo. Eu preciso ser vigilante e, mais do que isso, colocar a mão na terra. Vamos plantar, vamos reestruturar nossos recursos hídricos, vamos parar de jogar lixo de forma incorreta. Esse é o nosso papel. E se nós fizermos, alinhadas boas práticas empresariais que já existem, tenho certeza que nenhum governo conseguirá agir contra. Nós temos uma importância grandiosa e a própria Constituição Federal diz isso, como já disse, artigo 225. Nós, indivíduos, precisamos tomar a dianteira desse processo. E posso falar para vocês uma percepção pessoal? Se nós nos tornarmos a linha de frente, protagonistas ao lado do setor empresarial, tenho certeza absoluta que com uma lei florestal como nós temos hoje, com diversos precedentes jurisprudenciais abalizando a responsabilidade, tenho certeza absoluta que podemos nos tornar a maior potência ambiental do mundo e ao mesmo tempo nos tornarmos a maior potência agrícola do mundo. E não é um paradoxo, é possível proteger o meio ambiente desenvolver a nossa agricultura. São coisas que não caminham para lados opostos, caminham juntos, porque hoje vivemos a era da sustentabilidade, isso precisa ficar claro para todos nós. Proteger o meio ambiente é também desenvolver a agricultura. O mercado só adquire produtos que são ambientalmente adequados. tente você aí que atua no agronegócio vender uma produção sua de soja, gado, com algum alto de infração aplicada por um órgão administrativo, com alguma área embargada, você não consegue. O setor empresarial já está tomando atitudes para além do que o governo quer ou faça e ele fiscaliza o cumprimento das normas ambientais. Nós, indivíduos, também precisamos tomar essa dianteira. Então, o primeiro recado, a primeira garantia de efetividade que eu ia dar para vocês é o nosso papel, que é muito simples, você pode terminar de assistir o nosso encontro aqui hoje e já mudar a sua atitude. Eu mesmo, lá nas minhas redes sociais, montei um grupo com amigos para a gente plantar, plantar, simplesmente plantar. Se você quiser fazer parte, inclusive, entrar nas nossas redes sociais, você vai adorar o projeto, está todo mundo convidado. Agora, o segundo ponto que quero levar em consideração aqui com vocês, é a questão da responsabilidade. No Brasil, nós temos a tríplice responsabilidade. Quem causa dano ao meio ambiente, responde por crime, infração administrativa, exemplo, uma multa, e pela reparação do dano. Responde em três esferas. Aí você diz, é, mas essas esferas aí não têm efetividade nenhuma. Veja Brumadinho, veja Mariana, e vem todo aquele debate. Vamos mais uma vez colocar a bola no chão. É verdade que a esfera penal e administrativa, ela demora um pouquinho mais para ter efetividade, até por conta das garantias fundamentais. Agora, a esfera civil de responsabilidade, esta não tem nem cheiro de impunidade, gente. Podem perceber que todos esses danos ambientais que nós vimos nos últimos anos, a responsabilidade civil já trouxe uma resposta para esses danos, já buscou a reparação, indenização, podem perceber. E por que isso? Porque a nossa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu e reconheceu que responsabilidade civil é imprescritível, que responsabilidade civil é solidária, que responsabilidade civil é real, entre outros entendimentos. Então, não há como se afastar a responsabilidade civil. Mesmo que eu não seja o poluidor direto do dano, mesmo que eu tenha financiado o dano, eu respondo pelo dano. Ah, não respondo por crime, não respondo por muta, mas respondo pela reparação. Não tem como fugir. Ah, mas foi dano decorrente do calor que estamos passando, foi o sol. Não importa. Responsabilidade civil afasta inclusive caso furtuito e força maior. Vocês estão percebendo que juridicamente nós já estamos bastante desenvolvidos na temática da responsabilidade. Agora, qual que é a dificuldade de fazer com que esses desastres ambientais diminuam? Individualizar condutas. A maior dificuldade que nós temos hoje é saber quem que é o dono, quem que é o poceiro daquela área aonde está pegando fogo. É difícil sabermos. Por quê? Porque o poder público não está cumprindo o seu dever de fiscalização em relação ao georreferenciamento. Você sabe o que é georreferenciamento? Georreferenciamento é isso aqui. Deixa eu passar um slide para frente e eu já volto naquela tabelinha anterior. Georreferenciamento é isso. É descrever com coordenadas geográficas todo o limite, todo o perímetro de uma propriedade rural. Descrito o limite dessa propriedade isso aqui vai ser averbado na matrícula do imóvel. E daí nós saberemos com certeza quem que é o dono e quem que é o poceiro. Para vocês terem uma ideia nós temos um decreto vigente desde 2002 que obriga propriedades rurais a fazerem o georreferenciamento. Existe um cronograma um cronograma ainda existe um cronograma para obrigatoriedade do georreferenciamento. Começou em 2004. Primeiro começou com as propriedades gigantescas até chegar nas pequenininhas. Estes prazos aqui foram alterados em 2018 e hoje o que nós temos nós estamos vivendo este período aqui propriedades entre 25 e 100 hectares até 2023. Depois de 2023 as propriedades abaixo de 25 hectares todas terão que fazer o georreferenciamento e a partir do momento que todas as propriedades rurais no Brasil tiverem georreferenciamento gente nós conseguiremos individualizar condutas e aplicar a tríplice responsabilidade naquele que não cumpre os deveres legais aquele que desmata mais do que o percentual autorizado aquele que desmata coloca fogo em áreas de proteção ambiental aquele que coloca fogo em áreas de unidades de conservação que é proibido em nosso ordenamento jurídico aquele que coloca fogo para além dos 20% dos 80% autorizado pela lei certo amigos então é isso esta é uma resposta do direito para tudo isso que está acontecendo a gente precisa nós temos leis nós temos todo um arcabouço de responsabilidade pronto o que nós precisamos que os indivíduos tomem a dianteira do processo tomem o protagonismo da ação busquem ajudar na fiscalização busquem reverter os danos ambientais e cobrar uma agenda ambiental mais concreta por outro lado precisamos também forçar com que o poder público obrigue o georreferenciamento a partir do momento que todo o nosso país estiver georreferenciado e se nós fizermos isso quanto antes menor será o impacto ou quase nenhum será o impacto daqui para frente nós conseguiremos reverter os problemas ambientais então mais do que discutir se é um governo de esquerda de direito de cima de baixo do meio do centro do centro de lá do centro de cá mais do que ficar discutindo se nós temos compromissos internacionais se não tem se tem soberania se não tem mais do que tudo isso nós temos algo muito mais simples a fazer que é nos tornarmos protagonistas desta ação e ao mesmo tempo forçar o cumprimento do georreferenciamento a partir daí caminharemos para aquilo que eu disse a vocês para nos tornarmos a maior potência agrícola do mundo e nós não estamos distante disso porque nós já somos o terceiro colocado e nos tornarmos a maior potência ambiental desse mundo vamos transferir tecnologia na área ambiental seremos nós os exportadores de conhecimento nós podemos e nós temos pesquisa muito boa avançada em nosso em nosso país para que nós sejamos os pioneiros basta queremos basta com que nós indivíduos tomemos a dianteira desse debate então é isso meus amigos hoje falamos sobre florestas vocês viram o enfoque que a gente traz muito prático mostrando como as coisas são no direito e como podemos fazer na prática as nossas aulas sempre seguirão este formato vocês vão perceber que todos os nossos professores eles atuam na área ambiental nenhum é desavisado nenhum veio por convite para quedas no nosso curso todos são militantes na área do direito na área da engenharia na área da arquitetura da gestão da administração para dividir com vocês experiências conhecimento é isso gente vocês adorarão tenho certeza absoluta o nosso curso então vem nós estamos na fase final aqui de divulgação do curso já já aí no final do mês de setembro começam as nossas aulas então você tem até lá para fazer a inscrição se você não fez ainda corre pega o valor promocional que nós estamos oferecendo agora entra no site se matricula gente o direito ambiental é o futuro pode perceber quanto mais o tempo passa mais a gente discute questões ambientais aposte na área que mais cresce no Brasil na área ambiental vem conosco tenho certeza que vocês vão adorar obrigado a todos vocês pela participação fico à disposição de todos lá nas redes sociais para a gente continuar debatendo a questão para ouvir a opinião de todos vocês e formarmos juntos uma rede de contatos de pessoas que juntas tomarão a frente do processo ambiental muito obrigado abraço tchau 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 tchau